A vida sem amor é nada, precisamos lembrar disto, a paixão é efêmera. O amor pode ser eterno, a paixão é cega, o amor vê tudo. Gosto muito do verso de Tom Jobim na música Wave, fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Perdoar Perdoar quer dizer para dar, em inglês perdoar é forgive, perdão é para ser dado, principalmente a aqueles que amamos, não somos perfeitos, cometemos falhas. Um casamento sem amor e sem perdão é inviável, entretanto se amarmos e soubermos perdoar, estaremos no caminho certo. Perdoar 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 oxigênio também oxida, estraga. O tempo tem que ser aliado do casal. O tempo não pode corroer uma relação. O tempo tem que fortificar esta relação. Difícil isso. Mas quem disse que a vida é fácil? E quem disse que queremos que seja fácil? Como já disse aqui, é um desafio. Ou melhor, e que vocês vençam este desafio. Ou melhor, continuem vencendo e continuem se amando, sem medo de ser feliz. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Uma salva de palmas. E aí 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 E aí